1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO JOÃO CAPÍTULO 2 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO 1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO